Fala pessoal, é meio rouco aí, uma gripe danada, mas eu vim aqui para passar para mostrar para vocês que eu desmontei o fogo de porta do Gol, né, e eu vou colocar um EVA ali, um fundo ali na lata para dar um pequeno isolamento acústico, vibrações e tudo mais, como se fosse o original de época, tipo, é um EVA de 3 milímetros que eu comprei, eu vou mostrar aqui a porta como está e depois ter colocado também o EVA ali, beleza? Não há dúvida aí de como fazer aí, deixa nos comentários aí se quer um passo a passo, como é que eu fiz, assim, eu acho que a grande maioria já sabe como é que faz aí, mas tendo dúvida aí é só chamar aí, beleza? Comente aí embaixo aí, deixe seu like e compartilhe o vídeo para ajudar o canal. Bom, aqui está o fogo de porta, esse aqui é o fogo sobre fogo, né, antigo, que é um material de EVA, que está tudo rasgado, eu vou colocar um novo aqui, já fiz uma limpeza, estava bem poeirado, vou tirar o alto-falante, a gente vai fazer o recobrimento perfeito ali do local. Comprei uma cola da 3M spray, cola de sapateiro, porque o spray economiza mais e ela, segundo o rótulo dela, quando for necessário tirar ali o forro, ele descola, não rasga como o anterior, beleza? Vou mostrar o outro lado ali para vocês. Aqui é a outra porta, já está limpa também, ali, aquele amarelo nas bordas é o sinal da antiga cola, que não estava com material original mais, já estava com plástico, certo? E o que eu vou colocar, esse EVA aqui, ó, dá em torno de 2 milímetros de espessura, beleza? Depois de pronto eu volto aí a mostrar para vocês, pessoal. Valeu. Desculpe a voz aí, que eu estou gripado, eu tenho que terminar esse carro aqui ainda hoje. Bom, pessoal, uma porta aqui eu já colei, tá? Com o spray de cola da 3M, que é esse aqui, ó. Não é barato não, viu? R$ 66,00 aqui na loja aqui, São José dos Campos, São Paulo. E agora eu vou dar o acabamento final, né? Já está colado, muito bem vedado, certo? Eu vou fazer o corte do alto-falante ali, fiz a saída do pino da trava, vou dar o acabamento no recorte, com o estilete, para dar um bom acabamento, beleza? Depois eu mostro aí o final. E fazer os furos das buchas, que vai da forra de porta ali também. Vamos junto. Bom, pessoal, finalizada aqui a primeira porta, fiz os furos aqui para as buchas e parafusos, tá vendo? Como pode ver aqui, ó. Para mim o acabamento ficou perfeito, certo? Lugar dos parafusos originais, com a vedação 100%, tá? Se você precisar tirar esse forro aqui, é só puxar a cola, sai fácil e não rasga o forro, tá? Gostei muito do serviço aí, para quem quer gastar pouco. Um metro de CVR aqui de 3 milímetros, sai a 15 reais e 90 centavos aqui na minha cidade. Comenta aí embaixo qual que é o valor aí na sua cidade aí, beleza? Alguma dúvida ou sugestão, comenta aí embaixo aí, beleza? Mais uma vez, desculpa pela voz aí. Colocar o forro aqui. Aí, acabei de colar a outra porta, o EVA. E agora só falta dar o acabamento. Ficou perfeito, melhor que eu esperava. E baixo o custo, mas baixo o custo mesmo. Sem contar que eu não achei nem internet para comprar esse forro aqui, pronto. Beleza? Finalizada a outra porta, coloquei o alto-falante novamente. Vedação perfeita. Certo? Vocês vão me perguntar, ah, por que que tá aqui? Tá amarelo, isso aqui, cara. É da colantinha, para tirar isso aqui, é um trabalho. E... Para mim, não é necessário tirar. O que importa é que ficou bem vedado. Certo? E eu gostei. Aí eu vou fazer nos demais lugares do carro, com esse mesmo material. A custo baixo. Beleza? Dúvidas, coloco nos comentários aí embaixo. Valeu, galera. E aí, galera. Beleza? Eu vou agora dando continuidade ao processo aqui de limpeza e tirar os grilos. Eu vou fazer aqui a tampa do porta-malas. Vou colocar EVA ali, como eu fiz nas portas também. Acompanhe aí. E aí, deixa o seu like, comente, compartilha. Tá? Qualquer dúvida, é só colocar nos comentários aí. Beleza? Valeu. E aí, pessoal. Continuando o processo aqui de tira-grilo do carro. Vou fazer aqui na tampa traseira também a colocação do EVA. Tampando essa parte todinha aqui. Beleza? Acompanhe aí. Quando eu estiver no meio do processo, eu vou aproveitar e fazer a limpeza também aqui. A higienização. Beleza? Acompanhe o processo aí, pessoal. Comenta aí embaixo aí o que vocês estão achando. Depois de higienizar, eu substituí todos os grampos por grampos novos. Os outros estavam ressecados, com folga, faltando bastante. Aí eu fiz a higienização aqui da tampa com álcool. Coloquei todos os grampos novos. Ficou um antigo aqui, mas tudo, tudo novo. Para evitar ao máximo barulho. Fiz também a limpeza aqui na tampa. Com álcool também. Está bem higienizado e limpo. E agora eu vou aplicar o EVA nessa parte de lata aqui. Lembrando que eu vou fazer um recorte só para entrar o motor do limpador traseiro aqui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri